E aí 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 Executando produção Dramática Os maiores heróis da galáxia Seus irmãos mais mortais Todos competindo em uma batalha épica O chanceler de caráxia Os cavaleiros de Red vieram atrás de você E aí 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 E a matança continua com o ataque dos vilões Sofram e caiam Medo de verdade E aí 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 O que é isso? O imperador do esterminio, ataca novamente. Viva o Lorde Sombrio das eliminações! O imperador do esterminio, ataca novamente. Escolha os seus alvos. Que palhaçalda é essa? Planqueando posições. Aí, babotão! O domínio não é tão completo quanto vocês pensam. Ainda falta a metade. O domínio não é tão bom. Viva o Lorde Sombrio! Viva o Lorde Sombrio para relevar. Viva o pai. Viva o Lorde Sombrio para relevar. Viva o Senhor! Viva o Senhor! Viva o Senhor! Você é uma irritação. Terrível essa batalha. Vem comigo. O Imperador do Extermínio ataca novamente. Eu acho perturbador a sua morte. Você não acha que está a pobreza, não é? Quantos anos você passou, enganado? Quinto para a disparada. Vem aqui. Demônio poder. Medo. Salvação. Vem. Vem. Sua esperança. E como tirar conchas? E como tirar conchas? Vem. Comprar com a espalda. Vem. Vem. Quero. Vem. Vem. Porta. Vem. Vem. Palpatine encerra a partida com o tipo de diplomacia que o tornou famoso. Palpatine encerra a partida com o tipo de diplomacia que o tornou a partir de lá.